Ele começou com o hasteamento das bandeiras do Brasil, Goiás e Goiânia. As calçadas da Avenida 24 de Outubro ficaram lotadas. É muito importante porque é lembrar do aniversário da nossa capital, né? Apesar de morarmos em Trindade, viemos para prestigiar o evento de desfile do aniversário. Tá gostando? Então, o caminhão que tem a metralhadora. Esse foi o melhor. A novidade do desfile cívico foi a presença da Banda da Marinha e do grupamento dos Fuzileiros Navais do Brasil. A Marinha do Brasil, com o comando 7º Distrito Naval, a gente está muito feliz de estar participando desse aniversário de Goiânia, junto com o povo goiano. É uma satisfação muito grande, uma honra muito grande para o 7º Distrito Naval de estar aqui hoje participando. A banda do Exército Brasileiro desfilou na sequência. Viaturas usadas em operações especiais e os vários pelotões que fazem parte do Exército. Bolsa, Brasil! Polícia Militar do Estado de Goiás e os batalhões especializados, como o Graer, que levou o helicóptero e encantou. Muito bom! É legal! É bonito! Demais! COD, cavalaria, choque, rotam e giro. Bombeiros militares também fizeram parte da festa. E outras instituições que cuidam da segurança da capital, do Estado e de todo o país. Tudo para mim é diversão e eu adoro isso aqui, vem todos os anos e estou bem. Se melhorar, até estraga. O desfile cívico do aniversário de Goiânia já é uma tradição. Ele foi realizado na Avenida Goiás até o ano de 1995. A partir daí, foi mudado através de uma lei municipal. Há 22 anos, a Avenida 24 de Outubro é o palco oficial dessa homenagem. Isso não é à toa. Goiânia, ela não foi inaugurada. Goiânia nasceu sob a égide de um batismo cultural. E ela nasceu exatamente aqui em Campinas. Campinas já existia. Então, por lei, o desfile é realizado aqui na 24 de Outubro, já há muitos anos. E esse ano, novamente, a Prefeitura preparou uma programação muito boa para reverenciar e comemorar essa data. O grande desafio hoje de Goiânia é estruturar cada dia a cidade para que esse crescimento admirável que ela experimenta não venha tumultuar a vida da sua população no futuro. Então, com o crescimento da cidade, nós temos que crescer. O trabalho na área da infraestrutura, saúde, educação, segurança pública, tudo, enfim, que faz parte do dia a dia da população. As comemorações pelo aniversário dos 85 anos de Goiânia se estenderam em outros pontos tradicionais da cidade. Na Praça do Sol, foi realizado pela Agência Municipal de Turismo e Lazer, o Goiânia Pulsa. Tiveram apresentações artísticas que valorizam a cultura, brinquedos, gastronomia e muita diversão. Muito importante valorizar a cultura goiana, a cultura que a gente tem vindo de outros países também, né? É muito importante isso aí, integrar a sociedade para um bem comum.